Hum, seja bem-vindo a mais um vídeo, Bloco Social. Como assim? Silvio Santos passou mal após saber notícia de Raquel Xerazade? Quer saber tudo? Então, se é novo por aqui, curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social, notícia começando. Oi, gente. A Raquel Xerazade está movendo um processo milionário contra o SBT e os valores expostos pelo UOL apontaram que o valor chega a 19 milhões de reais. Ao todo, a ação poderia chegar a bagatela de 30 milhões em direitos trabalhistas e os números parecem que abalaram Silvio Santos. Segundo informações do jornalista Ricardo Feltrin, do Splash, o dono do canal levou um grande susto quando foi informado dos números e ficou revoltado com a postura da ex-funcionária. Contradada em 2011, Raquel se tornou o principal rosto feminino do jornalismo do SBT ao longo de nove anos. Xerazade tinha um salário de aproximadamente 220 mil mensais, com o direito a 30 mil de auxílio moradia e auxílio viagem por mês. Para mover essa ação, Raquel contratou o advogado André Frois, que é super especializado, já defendeu Milton Neves e Hermano Henning nesse mesmo tipo de ação. Silvio Santos, quando viu 30 milhões, parece que quase passou mal lá no SBT. Pois é, aparentemente eu não conheço o seu Silvio, mas eu acho que ele não curte perder dinheiro. Bom, Raquel diz que se sente prejudicada, já que sofreu pressões externas de Luciano Hang, da Havan, para deixar o canal. Quer saber mais? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve, bloco social notícias.